Nem vou te olhar, hein, Gabi? Bom, bom dia, boa tarde, né, pessoal? Acho que alguns aqui já me conhecem, a maioria, eu acho. Mas pra quem não me conhece, eu sou a Tainá, sou bióloga de formação, formada lá pela Federal do Pará. Também fiz um mestrado em Biologia Ambiental lá pela Federal do Pará. E depois segui pra um doutorado em Zoologia com a Mariana Vale, aqui do PPGE, me coorientando. E assim, resumidamente, no meu doutorado eu trabalhei com padrão de distribuição de aves, né, de distribuição de junta entre a Amazônia e Mata Atlântica, mas sobre uma perspectiva filogeográfica. E também usando modelos de distribuição de espécie, né, distribuição potencial, modelos de nicho, com a Mariana Vale, da Química, orientando. E o que acontece é que já no final, assim, do meu doutorado, eu tava super envolvida e empolgada com essa coisa dos modelos de nicho, distribuição potencial. e foi a partir daí que eu comecei, então, a frequentemente, né, acessar bases de dados de ocorrência de espécies, que é um requisito, né, pra... é um tipo de dado que a gente usa pra fazer esses modelos de nicho. E comecei também a mexer com essas coisas dos dados ambientais, né, dados de clima, de temperatura, precipitação, dados de luz e cobertura de solo. Isso começou a ser muito frequente, assim, no meu... no meu dia a dia, já no final do meu doutorado. E depois, nos projetos que eu fui me envolvendo. E é por isso que hoje eu vou falar um pouco disso aqui. E, bom, começar falando, né, que a biodiversidade, ela tá inserida nesse contexto, né, nessa era do Big Data. E a gente pode perceber isso de forma mais evidente, né, com dados genômicos. A gente tem aí cada vez mais filogenias super robustas, provenientes de dados, né, de milhares de genes que são sequenciados, fazendo com que a gente possa ter essas filogenias cada vez mais robustas, né, e não deixa de ser um Big Data genômico. E também isso é muito evidente com dados de ocorrência de espécie, né, aqueles dados de latitude e longitude dessa espécie. Aqui como exemplo, os dados lá do Gbif. Além disso, tem essa grande disponibilidade também dos dados ambientais, que cada vez mais são informações, né, dados refinados. Antigamente a gente tinha essa informação de forma mais grosseira, né, cada vez mais a gente tem dados super refinados. Do MapBiomas, por exemplo, que eu acho que é o mais popular hoje em dia, né, que, enfim, surgiu aí de um consórcio muito institucional para mapeá-los e cobertura do solo no Brasil. E são dados de altíssima resolução, informações super importantes. E, graças a tudo isso, né, essa disponibilidade de dados, de informações, vários estudos puderam avançar em diferentes frentes do conhecimento, né, diferentes fronteiras do conhecimento, principalmente estudos relacionados a mudanças climáticas, né, por exemplo, estimando risco de extinção frente às mudanças climáticas, mas também estudos como esses dois aqui, com uma perspectiva mais evolutiva, né, tentando entender as histórias das espécies, da história evolutiva das espécies, dos biomas, esse trabalho aqui de cima foi uma colaboração em que eu participei com o pessoal de Goiânia, aqui da UFRJ, uma iniciativa do INCT, né, Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, e a gente tentou justamente fazer isso, né, acoplar diferentes tipos de dados para ter uma abordagem, uma nova abordagem macroecológica, né, então, uma coisa bem legal dessa questão da disponibilidade desses dados, também foram os estudos que tentaram avançar no sentido de pensar em novas abordagens e novos acoplamentos desses dados. Mas, assim, né, à medida que a gente foi avançando, que novas abordagens foram surgindo, os desafios também foram aparecendo, né, e desafios de várias naturezas. Aqui a gente tem um desafio, né, que é, que eu digo assim, que é um desafio mais geral, assim, independente da área. Tem essa questão do desafio computacional, né, processamento de grandes volumes de dados é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, né, existe uma demanda por processamento computacional para que a gente consiga analisar esses grandes volumes de dados e isso também está muito relacionado a essa questão da demanda por recurso humano qualificado, que também é um desafio, né. O Chau, que é um pesquisador lá do Departamento de Geografia da Flórida, né, que é um colaboro, ele publicou esse artigo, né, em 2020, mostrando essa questão da demanda, né, por esse recurso humano qualificado, mas aqui já mais para a área da ecologia, vamos dizer assim, né, e ele mostra essa evolução aqui de, de, como é que se diz, de habilidades, né, de habilidades computacionais em estudantes de doutorado e pós-docs, né, como foi essa evolução de 2006 até 2018. Então, existe essa demanda cada vez maior de recurso humano qualificado justamente para lidar com essas novas tecnologias, com novas ferramentas para analisar esse tipo de dado. Então, assim, são desafios mais gerais, né. Agora, indo para desafios mais específicos, né, mais particulares, assim, eu vou falar um pouco dos desafios que eu encontro, que, enfim, que as pessoas que trabalham com dados de ocorrência de espécie, elas vão encontrar. Existe um desafio muito grande nessa questão da integração de diferentes bases, no sentido de que, assim, as diferentes bases, ela vai assumir diferentes conceitos taxonômicos, né, você vai encontrar diferentes bases lidando com conceitos um pouco distintos, a questão também de diferentes unidades, as informações, às vezes, não estão na mesma medida, né, então, tudo isso configura o desafio, né, para quem trabalha com dados de ocorrência de espécies. E, assim, se a gente for pensar, né, isso é um problema principalmente para quem trabalha com espécies endêmicas, com espécies raras, porque você já não tem, né, uma grande disponibilidade de informação pela própria característica dessas espécies, né. Então, você quer tentar integrar diferentes informações e, às vezes, você se depara com esse tipo de situação. além de inúmeras fontes de erro que a gente encontra nessas bases, né, identificação incorreta, coordenada imprecisa, dados provenientes de grade também, pode configurar um viés para muitos tipos de estudos, esses dados provenientes de grade. E foi nesse contexto de dados provenientes de grade que eu trabalhei em parceria para construir esse pacote, né, que é o Grida. É uma ferramenta em R, a gente escreveu em R, para tentar melhorar e corrigir a qualidade dos dados provenientes desse sistema de grade. Principalmente os dados de grade lá do DIVF. Vamos ver que fala um pouquinho? Esse que recebeu o prêmio? Aham. Eu vou falar mais para frente do prêmio e o que rolou por trás dos bastidores. Mas, então, eu trabalhei nessa parceria, em colaboração com esse pessoal lá do Departamento de Geografia da Flórida e o que acontece é que a gente mapeou lá no DIVF tudo o que existia de dados de grade, que são, eu mostro aqui nessa figura, né? Então, assim, eu não sei o quanto isso é claro aqui para todo mundo, mas isso pode ser um viés, porque isso daqui são pontos de ocorrência de espécies lá no DIVF atribuído ao centróide da grade. E, dependendo, né, do tamanho dessa grade, assim, isso pode ser uma informação, você pega ali um registro de ocorrência da espécie atribuído desse centróide e pode ser uma informação muito enviesada, dependendo do seu tipo de estudo, de análise, eu não sei se fica claro, mas ali, você está pegando uma informação, por exemplo, se é uma grade muito grande, você pode estar ali com uma informação totalmente equivocada da espécie, mas isso pode não ser um problema muito grande se você trabalha com escalas maiores ou se sua grade for menor, mas isso pode configurar um viés muito grande. Então, é importante que o usuário saiba disso, que ele tem o poder de decisão, se ele vai ou não querer usar esse dado para as análises dele. E aí, paralelo a isso, a gente também percebeu que os metadados do sistema de grade lá do Dibf, às vezes, eles estavam ausentes, se perdiam, assim, você não tinha informação, da extensão da grade, da resolução da grade, que é super importante, você, cara, mas qual é a resolução dessa grade? É uma grade de 10 por 10, 20 por 20, tem grade até de 100 por 100 km, então, assim, é importante que essa informação esteja disponível para o usuário. E aí, basicamente, o pacote faz isso, ele rastreia esses pontos de grade, quantifica essa variação geográfica e ambiental e a gente também cria algumas funções para recuperar esses metadados do sistema, fazer algumas simulações para recuperar essa informação, esse metadado. E aí, bom, aqui, eu vou passar, basicamente, eu vou deixar a informação aqui de documentação, enfim, para não ficar uma coisa muito técnica, mas aqui é só para falar, basicamente, que o pacote ainda não está oficialmente no CRAM do Web, que é uma outra etapa, ele está, por enquanto, pesado no GitLab, a gente está querendo que as pessoas usem e tal, para a gente mapear, deixar ele bem, bem redondinho, robusto, mapear possíveis erros que às vezes escapam da gente, para a gente não se submeter para o CRAM. E aí, a gente tem aqui, a gente compilou todos esses dados de grid, deixou disponível no pacote, que vocês podem baixar lá por uma função e ver tudo que tem de dados de sistema de grade. A gente colocou alguns dados de exemplo nesse pacote, para que o usuário veja como é que é e possa adaptar para as suas necessidades, para o seu banco de dados, caso ele tenha esse tipo de dado. Aqui é só para mostrar a visualização. E, bom, aí eu vou falar rapidamente também das principais funções, não são todas, mas são as que, na verdade, que a gente julga a principal, na verdade, isso vai depender do usuário, que o usuário precisa muito particular. Então, assim, aqui eu vou mostrar algumas funções que a gente diz que são as principais. Uma dessas é de inferir o sistema de referência de coordenadas, que pode se perder, tem muitos lá que estão sem esse sistema de referência de coordenadas. Então, a gente criou essa função que, na verdade, projeta os seus pontos de ocorrência em todos os sistemas de referência, é a função mais demorada do pacote, assim, que demora, né, ficar fazendo sua projeção, para, então, mapear aqui qual é o sistema de referência correto. A gente também criou uma função para inferir a resolução, que é super importante que o usuário saiba, essa resolução, né, desse sistema de grade de onde está vindo esses pontos. então, a gente criou essa função para inferir a resolução espacial, para inferir a extensão também, né, a extensão da grade, que também pode se perder. E também a gente viu que tem alguns casos que a pessoa, ela pode ter a informação do metadado do sistema de grade, mas não tem o sistema em si, o que às vezes é muito importante para quem está fazendo as análises, né, ela quer ter esse shapefile, esse sistema de grades lá para poder realizar as análises. Então, a gente também sentiu a necessidade de criar uma função assim, que, ah, tá, com base nos seus metadados, como é que a gente faz para criar um sistema de grades, né, para simular esse sistema com base no seu metadado. Aí, a gente escreveu essa função para fazer isso. Então, aí, você pode gerar o seu sistema, plotar as suas ocorrências e salvar esse shapefile para você. E aí, a gente também criou essa função que é para chamar a CMU uncertainty, porque, enfim, somente na ecologia, para quem trabalha com modelos de nicho, etc e tal, tem muito essa questão, né, da incerteza ambiental, né, nada mais é do que a variação ali daquela informação ambiental para aquela grade. Essa incerteza ambiental, ela nada mais é do que o desvio padrão de alguma variável por cada gradezinha aqui do sistema. A gente colocou um exemplo, esse sistema de grade aqui, que a gente chama de grid-aid-9, e aí o usuário ele pode escolher uma variável qualquer de interesse, né, lá do catálogo do Google Off-Engine, que é, enfim, é um catálogo com bastante, tem bastante variáveis, né, tem variáveis de temperatura, precipitação, luz e cobertura do solo, imagem de satélite, então, a variedade de variáveis ambientais, ela é bem grande, enfim, tô redundante, né, mas enfim, o usuário pode escolher uma variável lá do catálogo, aqui a gente coloca como exemplo um dado de elevação, um dado de elevação de 30 metros de resolução, tem uma resolução bem alta, e aí a gente mostra aqui como faz esse cálculo desse desvio padrão que a gente chama aqui de certeza para aquele sistema de grades que eu mostrei anteriormente. E aí, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que esse sistema de grades ele é 100% de quilômetros, é um dos exemplos que a gente pegou lá no DIGF, ou seja, imagina essa variável de elevação, digamos que é uma variável que interessa para você, e você quer saber se vai usar ou não aquele dado de ocorrência com base aqui na elevação, mas será que existe uma variação muito grande dessa elevação por cada grade desse? Então, imagina, eu tenho uma variável de 30 metros dentro de uma grade de 100% de quilômetros, então a gente faz essa estimativa do desvio padrão para que o usuário tenha ideia se a variação for muito grande, prefiro não usar, mas enfim, ele pode escolher essa variável e fazer esse tipo de cálculo. Bom, aí, esse pacote, ele foi, a gente tentou, a gente concorreu a esse prêmio do DIGF, porque enfim, a gente mapeou, apesar do usuário conseguir usar para os dados dele, que independe da base de dados, a gente mapeou tudo o que tinha lá no DIGF, então assim, os nossos exemplos todos são muito baseados com o que a gente mapeou lá do DIGF, e aí o Chau decidiu concorrer a esse prêmio, e aí que rola a história por trás dos bastidores, que foi o primeiro pacote que eu desenvolvi, a colaboração começou com esse mapeamento de dados de grade, duas das colaboradoras já estavam mapeando, o Chau estava desenvolvendo umas funções junto com os outros colaboradores, só que aí precisava dessa pessoa para empacotar, para fazer o pacote em si, porque estavam só umas funções soltas, e eu tinha acabado de fazer um curso sobre isso, etc e tal, já falei anteriormente dessa questão da demanda, por habilidade de programação, então eu comecei a aprofundar meus conhecimentos nisso, em programação R e Python, e aí eu disse, ah, vamos lá, vou ajudar aqui a galera, e aí a gente começou a colaborar, aí eu fui melhorando umas funções, escrevi outras, empacotei a solução, e oficialmente foi meu primeiro pacote de R, e aí o que acontece é que quando o Chau fez essa proposta, gente, todo mundo concorda de a gente tentar concorrer? eu estava com acesso limitado à internet, eu estava de mudança, e aí quando eu vi a mensagem, tipo assim, todos os colaboradores já tinham concordado, eu fiquei assim, ah, já que vocês querem, já que vocês insistem, eu esperaria mais um pouco, porque enfim, é a primeira vez e tal, mas aí para nossa surpresa foi um dos pacotes vencedores, junto com o BGCI, mas enfim, ganharam ali a primeira colocação, e a gente ficou super feliz pelo reconhecimento, foi um trabalhão, então assim, as mensagens que eu quero deixar é que, apesar desse crescente volume de dados, dessa disponibilidade de dados, também é muito ampla essa variedade de fontes de erro associado, e é muito importante a gente prestar atenção nessas fontes de erro, porque é essencial, né, para a gente ter bons insights e bons resultados, às vezes você quer, ah, tem dado disponível, bora usar e tudo mais, eu também, né, eu trabalho muito com consultorias como cientista de dados, e a parte mais demorada, a parte mais trabalhosa no cientista de dados é essa questão da limpeza, né, de desenvolver fluxos de limpeza, de mapear os erros associados, para que a gente tenha no final um bom produto, então, assim, tudo bem, tem muitos dados, mas a gente precisa estar muito atento com essas fontes de certeza e tentar minimizar o máximo para ter um bom resultado. E, bom, pessoal, é isso que eu queria falar, assim, preparei uma coisa rápida para não ficar muito técnica e por conta do horário também, né, que eu sei que está todo mundo com fome, e aqui tem meus contatos, essa apresentação está disponível aí nas minhas redes e estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse prêmio com vocês meio que inesperado ainda, tem, acho que, pouco mais de um mês, então, assim, e é isso, brigadão. Obrigada, Tainá. Perguntas? Ah, pode, pode acender. uma curiosidade aqui um pouco, esse tipo de problema, né, tem a minha palícola, tem a minha formação, já pode ter algum pontinho para a minha palícola de seco, mas pode ser para outras coisas ali de ocorrência, né, densidade, vantos. É, mas a maioria é para ocorrência, a gente, quando eu comecei essa colaboração, o pessoal já estava há um tempo mapeando, assim, e tem muita, a gente pegou aqui, que focou nos registros de ocorrência de espécies mesmo. Ah, não, é o seu trabalho já tem, né? Pois é. Eu estou pensando se pode ser estendido, para outros, cuidado, Claro, esse colaborador, o seu pacote, as suas ideias, para ter um danagem. É verdade. Eu acho que pode, e depende muito da necessidade do usuário, né? Então, é por isso que a gente também ainda não se meteu ao crão, a gente quer esperar o pessoal dar os feedbacks, o pacote está lá no GitHub, tem uma sessão que as pessoas colocam, ó, será que dá para fazer isso? Então, ó, a gente mapeou um erro assim, e tal, justamente para a gente ver qual é a necessidade também. A gente mapeou algumas necessidades que já eram muito evidentes, mas essas outras coisas assim, a gente quer justamente esperar o feedback da comunidade, né? E pensar, ah, não, olha só, isso aqui é interessante, mas acho que dá sim, assim, para estender para outras coisas. Pode ir. Está livre hoje. Não vai ter amarra nenhuma. É que eu falo muito. No Gbif, você não tem grátis, você tem latitude ou latitude. Exato. É assim, imagina que essas fontes de informação de grade são informações ambientais. Na verdade, a gente mapeou também, principalmente, os datasets. Lá eles dizem, ah, dataset da grade tal. Aí, quando a gente via, tá, mas cadê a informação da grade? Aí, não tinha. Aí, a gente começou a desenvolver o debate. o dado de ocorrência dispersa ou o dado ambiental? Não, dados de ocorrência dispersa. Aí, a gente pegava, via lá na descrição que era proveniente de grades. Aí, a gente fazia o download e plotava, e via lá todo aquele padrão, né? Então, a gente começou a mapear isso e vendo, isso daqui também é atribuído a um sistema de grade, mas, tá, e como é essa grade? Aí, a gente via que as informações às vezes estavam ausentes. A gente, pô, tem muita coisa aqui. A gente fez esse cálculo de quantos por cento desses dados representam o total, assim, não lembro agora de cabeça, mas é uma boa porcentagem. Então, aí, a gente via, pô, mas não tem aqui a informação, é uma grade de quanto por quanto. E assim. A minha pergunta é outra. Na verdade, quando você vai juntar informações diferentes, elas não só têm um fixo no ambiental diferente, mas podem estar nas bases em escalas diferentes. Mas, quanto maior a fazer, é promover o erro. Exato. Mas tem informação que você existe para fazer para o grande mesmo. E aí, se você vai tentar, por exemplo, entender a distribuição de uma espécie. É. Aí, você tem o lácteo no YouTube, ela vai ter um segundo de definição. Um minuto que seja de definição. Vai ter um erro de muito longo quando for. Mas tem alguns dados, tem certeza maior. Porque a base de dados tem certeza maior. Como é que você faz, o pacote de vocês trabalha com isso, talvez trabalha com a interpolação. A pergunta é, como é que você encaixa na mesma análise quantas informações que têm escala de partilha diferente e grão ambiental diferente? aqui a gente compilou os dados do DIPF e tentou fazer algumas funções para recuperar essas informações. A gente não chegou nessa parte de interpolação ou não. E aqui, tudo que a gente disponibilizou é lá do DIPF. E se a pessoa tiver informação de dados, por exemplo, de grade que habitualmente você perdeu ou de outra base, ela pode usar as funções para tentar recuperar essas informações. então é nesse sentido. E também para o usuário saber, é tipo assim, tá, perdi o dado da grade, mas será que eu posso... Ah, isso foi uma grade de 1 por 1 km ou não, é uma grade de 100 por 100 km. Então, a gente fez uns cálculos para tentar estimar, recuperar essa resolução justamente para ele saber se ele vai querer ou não usar esse dado. mas de uma forma geral, eu imagino que seria mais confiável você pegar e encaixar todo mundo na escala de situação maior. E você, assim, de um ponto específico você consegue extrapolar para mais. O problema é se você tem um dado grosseiro, você vai ter que inventar o dado dentro do meio. Então, na verdade, a gente tem que encaixar todo mundo na escala de situação maior. e aí isso pode ser um limitador do que você vai querer, do que você vai querer responder. Antigamente, tinha um certo uso dessa questão de o que se usava para as escadas tão grandes antigamente. Porque o processamento era muito pronto para hoje em dia. É, sim. Você processar um monte de quadril de um por um era muito, muito mais neto do que, por exemplo, de 100%. Sim. Então, tinha essa questão computacional de processamento mesmo. E hoje em dia... Exato. É por isso que quando a gente faz esse cálculo do desvio padrão com base nas variáveis lá do Google Office Engine, essa função que ele fez... Eu que fiz essa função para tentar usar a estrutura do Google, para o cara não usar a máquina, para o usuário não usar a máquina dele. Ele usa lá. Assim. Porque, por exemplo, 30 metros é um negocinho. E aí, para um sistema de grade imenso... Sim. Seria outras perguntas, vou ficar quieta. Depois de conversar mais. Eu me interesso bastante. Na verdade, eu estou pensando que perguntas a gente pode responder com essas bases. É. E por isso que a gente quer também o feedback, né, do pessoal que é comunidade use para ter novos insights, assim, e tentar melhorar cada vez mais, né? E vou ver o logo do que eu perviu ali. Ah, é? Ah, sim. Eu vou... É, e eu não sei se eu falei na minha apresentação, mas atualmente eu sou pós-doc do Programa de Pesquisa em Biodiversidade. Então, e também trabalhando com essa questão de dados, né? Tentando mapear tudo o que o PPBio gerou de dados de biodiversidade, dados ambientais. Então, um trabalho de cientistas de dados, né? Bom. Obrigado, Teno, pela palestra. Sei que você está super dentro aí de todas essas funções, você está super semelhante para a gente conversa. E eu fiquei super impressionado com aquela primeira figura do... Quanto que as pessoas precisam de... Ao longo do tempo, né? De boi-toque, pessoas... Sim, é. E me parece que, assim, acho que no nosso caso, aqui no Brasil e em países em desenvolvimento, também a gente tem um gap ainda maior, né? E aí, pensando na sua experiência, no quanto que você correu atrás, assim, para a sociedade desenvolvendo função, criando pacote, super legal, sabe? Eu queria saber como é que você enxerga num âmbito, assim, de bode-adoação, por exemplo, da necessidade e se é possível fazer cursos que sejam mais específicos para isso, né? Porque eu acho que até então, o problema traz a minha impressão que até então a nossa... Onde a gente consegue alcançar é o básico do E, por exemplo. É. Então, e esse artigo fala justamente disso, dessa... Dessa demanda, né? Por essas habilidades de programação e principalmente em educação ecoinformática. Porque, assim, não tem como fugir, é uma necessidade que está surgindo, assim. É... É meio que inevitável, né? Você... Ah, eu sou biólogo de campo e tudo mais. Tá, você é biólogo de campo e está indo há 20 anos lá, você está acumulando informação que vai se juntar com outros dados, com outras informações. Então, assim, é... Eu sinto esse gap grande aqui no Brasil e na nossa área, assim, das biológicas em geral. Eu fui me aperfeiçoando com o pessoal da ciência da computação e da estatística lá da USP. que eu fiz os cursos de um pessoal que não é biólogo, que não é, assim. E aí, levando para eles as minhas necessidades e aí fazendo essa conversa, assim, né? Curso de que você fez lá? De um exemplo só. Ah, eu fiz curso de pacotes, fiz curso de estatística mesmo, estatística, mas não aplicado para a nossa área, aplicado para programação, estatística e programação. O que mais que eu fiz? Fiz curso de machine learning. Já tinha mais ideias, né? Assim, da nossa área, mas como usar isso? Quais os programas mais adequados? Ah, tem muita demanda de computação. Quais são as melhores ferramentas para lidar com isso? eu fui aprendendo, extraindo de outras áreas, assim. Então, eu vejo que tem um gap, sim, e, na verdade, é um gap, assim, não é só no Brasil, mas é maior aqui. Eu percebo isso. E eu vejo muita gente procurando por esses cursos, muita gente me procurando, ah, eu não posso fazer esse curso, eu não posso fazer aquele e tal. E o dado está aí mostrando também, né? Que existe essa demanda. E numa situação, por exemplo, de pós-graduação, você acha que seriam horas o suficiente para ter um ensino numa disciplina, por exemplo. Ok? Eu acho que você ter ido para trabalhar com a verdade de computação, tem nada a ver com a teologia, você com certeza tem que se esforçar muito mais, em termos de exemplo, e tudo mais. Sim, sim, foi correndo atrás, aproveitei esses dois anos de pandemia, fiquei, mergudei nisso. para chegar nesse momento. Eu acho que isso mesmo é legal, porque saem um pouco da estatística básica do ERN. Quem já tem o básico? E aí? É de cabeça nisso. É verdade, é verdade. É o amor, tem que ter um convite nisso. Então, eu vi as trilhas, né, desses cursos, que às vezes tinham de três meses para o mais básico, algumas coisas, assim, quando eu fiz a trilha mais aprofundada, foram seis meses, assim, fazendo uma vez por semana, uma vez, acho que uma vez por semana, uma vez por semana, quatro horas, assim, à noite, né? E aí, enfim, na verdade, eu nem sei direito agora, eu fiz tanta coisa, eu fiz fazendo, tentando me aprofundar, né, e tentando também me aprofundar nessa parte estatística e de como usar a estatística, junto com a computação, para correr atrás, porque senão, e eu vejo aqui a pressão nos pod-docs, principalmente, é porque a pressão é muito privativa, senão a gente não muda, a gente fica de lado, fora do mercado, fora de tudo. Obrigado. Na verdade, os pod-docs são essa fronteira, né? Você vê que bom revolucionar isso aqui no país. É, a gente está deitando. Posso olhar a pergunta na Europa? Claro, por favor. Não, não, porque por acaso, ontem, eu estava, a Gabi, não sei se ela já saiu do trabalho, mas a aluna minha foi coorientada da, da Marinês. Ela sabe o povo, sabe o povo não. Ah, eu conheço a Gabi, ela sabe bastante, é a pessoa que sabe perto de mim desses modelos de distribuição, sabe usar o GD, então não sei nada disso. e a gente ontem começou a fazer a avaliação da UCM do EUTERP2. Na primeira etapa era, a Gabi fez a limpeza dos dados e tal, só que ontem, ela limpou tudo, né? Ontem, eles botaram lá, o centro de tesoura colocou no sistema cada ponto, que a Gabi limpou, a Gabi e o Thales, um outro aluno, limpou e a gente tinha que conferir cada ponto. O quanto, o quanto de ponto errado, você tem ideia de ver isso? Eu fiquei apagando, eu não sei, eu não sei se ela identificou certo, não sei. Tem o broteiro, tem o sutil. Olha, os broteiros ela tirou, porque ela tá acostumada, agora o sutil, meu Deus, já foi feito isso, que eu não sou minha sorte. Então, é assim, cara, é uma seara, né? Tipo assim, a limpeza de pontos de ocorrência. Dentro de limpeza de pontos de ocorrência, tem vários tipos, assim, de pontos de erro, né? E aí, cara, as pessoas tentam desenvolver fluxos pra melhorar isso. E chega uma parte que é você entrar em contato, se você quer, se você tem a necessidade de uma precisão. Tô fazendo um trabalho em escala de paisagem numa área micro. Não posso errar. Aí, você usa todas essas ferramentas pra ir procurando aquele dado, tendo certeza que aquela é uma informação precisa. E aí, se ainda assim você não sabe, vai ter que fazer o contato lá com o fundo. A última instância é essa, entrar em contato com o ponto lá e aí você tomar a sua decisão, né? É porque essa é uma distribuição imensa, então eu nem fiquei tão insegura, assim, a gente foi olhando os extremos da casa. E tem bastante ponto, Tinha, quase 180. E a gente sabe a distribuição dele, né? Não tem muita dúvida. Agora, a próxima etapa a gente queria fazer uma que a Marina explorou ela, que é uma espécie de distribuição bem restrita aqui. É difícil, chegando a uma parte com você. Eu sou escolhida, eu sou escolhida, eu estava deixando o ponto de experiência, ou a espécie do museu, eu estava no museu, eu estava na espécie e depois eu morro, a espécie do museu, ela sempre mandou isso, porque eu sei que que não toque. A espécie do museu, não é nada. é um erro. O que eu falo é um erro. O que eu falo é um erro. Mas, então, a gente vai desprezar essas informações que tem que ter sido. Pode ter. Nessa sentido, ainda nem quando você vai entrar hoje, então, a sala vai entrar com a cultura também. Vai conhecer o erro. É. É por isso que você aumenta a cabeça. Aumenta o fixo. Existe um erro. estava sem errado. Mas você cai no outro erro. Você é. Você cai no outro erro. É. É um jogo. É um jogo. É um monte de tomada de decisão de acordo com o que você está tentando. A etiqueta de museu não tinha segundo. Era assim, né? 20 de janeiro. Aí tinha aquela coisa que você usou o gazetinho e pegava lá a sede do município, que era a prefeitura ou a paciente. Não, a gente tem muito disso. Não. Aí, tudo bem, aí tem GPS. Todos os dias eu peço me enterro. É um erro muito menor, mas tem eu. Tem um deus que a gente não consegue escapar. A gente não consegue se vai dar uma ponta de agulha. Você tem que ter um pixelzinho maior mesmo. Mas, Rita, você estava falando desses pontos que você falou que eles estavam indo lá para o... Para a UCN ou para o... Para a UCL. Ah, tá. Então, passaram ali... Não, eu estava indo para a UCL. Mas, Rita, olha só. Tem um povo ali muito bom que trabalha com esses fluxos de limpeza. Então, assim, só de estar passando por aquele fluxo, eu fiz, né, foi lá com a Marines também. Eles estão há anos trabalhando com essas questões, né, de fluxo de limpeza e tentando cercar todas as possibilidades. Fora que tem uns botões de imprens muito bons, né? Acho que o Eduardo super entende. É, o Eduardo, né, eu trabalhei com ele. Então, assim, super entende e tal. Então, tem a galera lá da programação, tem o pessoal forte lá e tem esse povo também que é... Porque você pode chegar e dizer, ó, esse espécie, você viu? Acontece aqui mesmo. Então, assim, né? Mas a gente... eu morro e quando vai... Não sei. Não sei. Eu sei lá que meu nome é Cristo. É, é complicado. Complicado. Mas a gente está aí tentando minimizar essas fontes, né? É, não. Eu acho que o problema maior em segurança é essas fontes que estão muito restritas, né? Estão muito... É, mas para essas avaliações da ICN, a primeira coisa é essa, né? É. Distensão, né? Ó, se ela... É. Ó, é óbvio. A distensão é oculta. É. Tá, óbvio. Tá, óbvio. Tá, óbvio. Tá, óbvio. Tá, óbvio. É bem idiosincrático. Vocês têm grupos mais... Não sou zoóloga, mas, né? Não sou gerista para encontrar. Enquanto se deve me prestar atenção no... Nessa questão dependendo do grupo taxonômico, né? De taxonomias não resolvidas e revisar isso. Tem alguma coisa nessa direção? Então... É, tem, né? Tem algumas iniciativas. A questão aqui das incertezas que eu falei é que, por exemplo, o DIBF, ele tem um backbone lá. Ele assume umas taxonomias com base no... Eu esqueci agora o Tree of Life, uma coisa assim, né? Mas tá foi desativada uns anos atrás, né? Eu não sei. Eu posso estar enganada. Mas, assim, algumas bases assumem algumas coisas. Mas, assim, quem tá trabalhando com a espécie vai tentar melhorar essa informação. E aí tem as iniciativas. Por exemplo, tem o pacote Plantear que tenta fazer essas correções com base pra flora, né? e pra flora... Pela flora do Brasil, que é o que tem de melhor, né? De mais... De informação mais precisa, mais curada, de taxonomia pra flora do Brasil, né? Então, tem a flora 2020. E aí tem outros pacotes que usam, assim, coisas mais específicas e que você pode confiar. Então, assim, depois de você pegar essa informação, você verifica através de outras ferramentas que você consegue fazer essa verificação, né? e verificar sinonimia e, enfim, tentar mapear essas questões taxonômicas e escolher as ferramentas certas que você, né? E que você confia também. E com essa pessoa da Botônica, né? Vocês têm uma confiança maior, né? Na questão taxonômica pela flora do Brasil. É. Então, essas pessoas conferem lá. Então, pegou o ponto do DIVF, tá? De plantas, bora passar aqui no fluxo do Flora do Brasil pra conferir direitinho. Então, pra zoologia tem algumas iniciativas que eu também não lembro agora que são tantas ferramentas, tantas opções. Eu acho que a flora tá caminhando mais, né? É. Tem um eixo, uma coluna vertebral mais atirida ali no sul, né? É. Me parece, assim. É. Eu também sinto. Você viu que eu trabalho, né? Porque são mais da Botânica. Eu só tava sendo uma de plantas e já era muito mais. É complicado. e muda muito mais. É o que tem a temperatura ali a cada momento vai ver a cada comunicação. Então, era um problema muito complicado. Agora, eu já ia ali, assim, né? É. E a gente não tem esse equivalente tanto na zoologia porque era um problema tão grande tanto é a gente, mas é um problema que a gente é um grupo. É verdade. Eu sei que pra aves, por exemplo, o pessoal tenta buscar as filogenias mais resolvidas com base em dados moleculares, né? o pessoal que trabalha com ar, o pessoal lá do Guia estão, por exemplo, é muito isso. Ah, tem uma filogenia que tem vários genes e também tem a galera que trabalha com as questões morfológicas e tal. Então, aí toma como base isso. Pega esses dados, mas vai atrás também do suporte, né? e a gente falou, ah, vou fazer uma pergunta boba. Cara, era só o que eu fazia lá com a filha pessoal da estatística e da ciência de computação. Gente, eu tenho uma pergunta aqui que pode ser muito idiota e tal, mas foi muito importante eu fazer esse movimento, assim, porque enfim, né? É a necessidade, né? Bom, mais alguma? É um desabafo sobre esse termo que parece bobo também, cientista de dados, né? Pelo menos nas biológicas, quem não é, né? Quem não é? Exatamente. É, não, exatamente. A gente é sem saber. A gente é sem saber. A gente entende você que eu não falo, né? É, a gente entende, né? É só uma coisa, né? Muito. Tem aquele grupo de autostudos, que tem em algum lugar. Gente, cadê o grupo de autostudos? Esse é esse tipo de autostudos que vocês trabalham com um gigantesco, né? Não é de vocês ainda? Já dá medo, né? Aqui que é o último fundo avançado, né? É, é questão não é natural. Tem gente dentro da ciência, tem gente dentro da ciência de dados que também faz uma crítica muito grande, tá? Mas dá pra fazer sim, é verdade. Eu tenho planos, por exemplo, né? A gente poderia entrar nisso. É, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É um cara que não sabe muito bem a dica e também não sabe muito bem programar. Então, o cara que programa se chama sempre tem um áudio nacional tem um dia 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 tá feio tá num bem ali correndo atrás gente, é meio disso recorrendo atrás mas você aprendeu programar é, tive que aprender a programar e é não faz o seu tamanho? vai mesmo é, mas não é você aprendeu programar mas você tá também pensando na análise sim, sim e formalizar isso tá em padrões na social não é só programar é, não, sim tanto que eu fui atrás também dos estatísticos que programavam que era a gente que não só apertava o botão e fazer coisa lá não, era a gente que tinha uma base estatística inclusive bem estatísticos mesmo fizeram quatro anos de estatística depois fizeram pós-graduação e tal fui atrás dessa turma fazer curso com eles inclusive às vezes eu mostrava essas coisas de, ah, eu quero trabalhar com essa espécie que tem eu tenho cinco registros a pessoa ficava de cabelo em pé não, não dá não, esquece assim, mostrava a nossa perspectiva de trabalhar com estatística nas biológicas a gente ficava de cabelo em pé não, é melhor não fazer não faz isso aqui é muito muito erro foi importante correr atrás disso obrigada obrigada eu vou ser comentada vamos agora tchau